Fala meu povo, bom no Brasil? Estou por aqui, né? No Parque Bemai, pra trazer conteúdo, trazer atualização Trazer pra vocês os bastidores, trazer a realidade De tudo que tá acontecendo No segundo dia de competição de classificação da categoria profissional Estou por aqui, gente, nesse vídeo aqui Claro que eu vou gravar pra vocês vários conteúdos De grandes vaqueiros se apresentando na pista, né? Fazer bastidores com eles, mostrar a apresentação deles Na pista, correndo aí Tem várias contratações novas, teve mudança de vaqueiro, de equipe Eu vou estar trazendo isso aqui pra vocês Mas nesse vídeo aqui, a exclusividade é mostrar os bastidores Por trás de cada apresentação Vou mostrar em geral Quem estiver correndo agora nesses três rodizos aqui Primeiro aqui da categoria profissional Do segundo dia de competição Eu vou estar mostrando pra vocês aqui Bastidores, a realidade de tudo que tá acontecendo Passou aí os animais da Arena São Pedro Estou mostrando pra vocês agora O cavalo Pokémon, o cavalo das cartas Que tá se apresentando aí, estreias do vaqueiro Renato TT No outro vídeo eu vou mostrar pra vocês também A apresentação de Renan, vou mostrar a apresentação de Delvano Vou mostrar a apresentação de Renato Mas nesse vídeo aqui, é só vídeo de bastidores pra vocês Pra quem é fã do Renato aí Pra quem é fã do cavalo das cartas Continua torcendo aí Que o cavalo só mudou de vaqueiro Continua nos meninos dos TT Nos Tobia Pra fazer o brilho maior Que é o que ele mais sabe aí Que é fazer os bois no meio das faixas aí Pra quem é fã do Pokémon Um cavalo que nos surpreendeu a todos Na cela do vaqueiro Renan E agora tá vindo na cela do Renato TT Pra mostrar pra vocês Pra que ele veio ao campeonato Rideback Portal Então tô por aqui pra trazer bastidores e informações A galera que não é inscrito no canal ainda Já se inscreve e deixa o like aí pra gente Que eu tô por aqui pronto e preparado Pra fazer conteúdo, trazer informação, trazer bastidores Do que tá acontecendo aqui no segundo dia de competição Da categoria profissional no parque né Mas onde acontece aí Valendo já Para o ano de 2024 Valendo ponto aí Do campeonato Portal Vaquejada O vaqueiro Raulzinho Montando play a pau um agora na pista Tá Correu o seu primeiro boi Tá vindo aqui agora pro bastidores O seu segundo boi E seu tratador tá dando aquele talento né Renan tá se preparando agora Pra esteirar pra o vaqueiro Renato Renato já correu o primeiro boi Já fez do cavalo das cartas Tá se preparando agora pra entrar na pista Pra correr o seu segundo boi E eu por aqui mostrando pra vocês A realidade praticamente tudo Em tempo real Do que tá acontecendo aqui no campeonato Portal Vaquejada Valendo aí a primeira etapa do ano de 2024 Então vamos embora Passando até a linha aí O vaqueiro Paraibinha né Pra quem não conhece o Paraibinha É um vaqueiro renomado Galera Vaqueiro lá do Paraíba Vem com o Vaquebeto Portal aí Pra competir agora Valendo o ano de 2024 Tem uma galera nova aqui Pra fazer uma competição O Pampinha também tá por aqui O Pampinha veio né Vê o Ricasso Vê o Índio Vê o Cleodivão Tem uma galera boa do Maranhão Que veio em peso aqui Na competição Do Vapebeto Portal Do Portal Vaquejada Valendo aí para o ano de 2024 O Maranhão tá em peso aqui Vem marcar a sua presença O Paraibinha aí Pra quem não conhece o Paraibinha Foi aquele do Vaqueiro aí Que fizeram aquela vaquejada aí Com 360 mil né É para 50 gols do Bolsonaro E o Paraibinha No Eloy Diário do Jatim Com outro vaqueiro aí Você lembra não foi? Vamos passar O seu timor O Pampinha E esse cara aí Super grande vaqueiro O Pedro de João tá listeirando Para o vaqueiro Zé Barreto Zé Barreto já correu Seu primeiro gol no Mr. Diego Fred Zé Barreto aí Que é uma promessa Para o ano que vem Renato já correu Seu segundo gol Já tá por aqui agora Nos bastidores no Pokémon E o tratador Marro Tá dando aquele talento Que só ele sabe né Pra mim hoje galera O Renato TT É um dos vaqueiros mais Bem completos né Um cara bem completo Calma Um cara frio na carreira do Boi Um cara que tem muita paciência Na carreira dos seus bois E tá montando aí O Carvalho das Caras Um Carvalho que Que É Foi campeão do campeonato 2023 Agora na cela do Renato Quem sabe Se ele não dá aí o título Ao Renato e TT No ano 2024 Então é uma promessa aí Uma promessa Praticamente real né Muita gente boa Tá por aqui Pra competir o portal Pra disputar Né De ponta a ponta Temos grandes vaqueiros O Léo Atesto também Veio pra o Vadebet O Ricardo está no Vadebet É O vaqueiro Júnior Grandão Com o grupo Fofão Produções Vai participar do Vadebet O Crânio de Vão Vai participar do Vadebet O O O vaqueiro É Paraibinha também Vai participar do Vadebet Então a galera do Maranhão Vem em peso aí O Vitor Raiara Vai participar do Vadebet 2024 Então esse ano aqui 2024 galera né Vai ser um campeonato Muito acirrado Tem muita gente boa aí Que vem né Pra concorrer aí O portal vaqueirado No ano 2024 Vai ser Isso é muito importante Vai ser um campeonato Bem acirrado Com grandes vaqueiros né Diferentes Que vai estar aí Em busca de se tornar Campeão brasileiro Do ano 2024 E nós vamos por aqui Mostrando pra vocês Bastidores né O Chico está por ali Na resenha O Jera Guerra O Jera Guerra está montando aí A Ego do Vaqueiro de Ouro Do Ito Essa Ego é muito boa Já vi outros vaqueiros montar Ela é muito boa mesmo Ela cresce na motivação do Vaqueiro Estamos por ali O Vaqueiro Renan O Vaqueiro Celso Vitório Júnior Está por aqui Galera boa Nós estamos por aqui Nos parques Nós estamos por aqui O que está acontecendo aqui Praticamente tem tempo já Pra galera ficar sabendo Tudo o que está acontecendo aqui A Liga Neto passou Na termina aí Isso se chama Bastidores galera Isso aqui é o Vaqueiro Pampinha Também é o Vaqueiro lá do Pará Também que vem aí É uma aposta aí Para o campeonato Torre 4 O Radbet O que está acontecendo aí Com o sul na minha boca Beleza Como é que tu está aí Pampinha Pampinha aí Que é uma aposta Para o campeonato Torre 4 O Radbet O Radbet Tudo o que está acontecendo Uma galera Tocando aqui É Galera que está muito quente Então a galera Está muito quente Está muito quente Essa cobertura Está muito quente Ela que é por ali Numa resenha Malborê O Vaqueiro O Vaqueiro Luiz Ele volta A Liga Neto É Matelinha aí O Vaqueiro O Vaqueiro Também O Vaqueiro Também Por aqui mostrando Para vocês O bastidor Informação As realidades Que está muito certo futebol do Brasil futebol do Brasil futebol do Chico futebol do Brasil ele também quer a Piraca para o Nové ele correu aí trocando a rua Alexandre Souassuna correu o segundo boi ele está no meu boi com o Alexandre Souassuna e o centro aqui se chama bastidores de maquiagas vou estar trazendo pra vocês também galera a estreia do Renan no Bosta a estreia do Renan na estreia do Renan no Cavalo das Carcas a estreia do Vaqueiro Galvano vou trazer muito conteúdo pra vocês aí tá galera informações pra vocês galera só aqui é muito bom vou evitar o Vaqueiro o Vaqueiro Capitulino que está montando hoje aí galera o Cavalo do Orlando Jack é da cela do Vaqueiro negoetis criou aí na categoria profissional o número de saco do campeonato aqui na cela do Vaqueiro Capitulino Capitulino que é muito amigo do negoetis deve ter feito alguma parceria aí pra ser pra tentar até o negoetis aí voltar as pistas de competição com o Comando Jack o Vaqueiro trazendo pra vocês informação o Bosta ou o Caste Fiste passam lá até amanhã tratador de Bosta ou o Caste Fiste aí o Vaqueiro o Vaqueiro o Renan no TT voltar pra pista o Renan já correu dois bois falta mais de hoje no Bosta nós por aqui trazendo galera o Renan acaba de correr o quarto boi cravou suas senhas a estreia do Renan foi sensacional deu um show nas pistas quatro coisas menos faixa o Vaque foi bem botado né parabéns aí o Renato aí pela primeira inscrição cravada no Carvalho das Cartas e por aqui está o Bosta ou o Caste Fiste tratador aí o Carlinhos dando aquele talento está pedindo com você olhar seu telefone esse é no bagulho foi na boca dele Marlos está pedindo com você olhar seu telefone esse é no bagulho né faltando dois bois só pra o Renan cravar a sua senha aqui né por aí galera o que eu estava falando aqui do Vaqueiro Ricassi Ricassi esse cara aqui ó montando o Beto Mabil né Beto Mabil que é o Vaque ele correu aí o ano passado esse ano ainda nem correu algumas etapas aqui do Portal mas esse ano aí veio com o pé direito e vai engajar aí na categoria profissional o Vaqueiro Ricassi o Lima né é lá da região do Delvão lá do Maranhão também e é uma aposta também aqui para o campeonato Portal Hackerada para o ano 2024 está participando aqui da primeira etapa está crescendo uma galera muito grande aí do Maranhão para vir participar do campeonato vai de Beto Portal o Delvatese galera se apresentou sem uma senha hoje o primeiro modelo aí então deu ponto ele perdeu sua primeira senha hoje jogou o Galas Orreiro que é o Vaqueiro Ricassi lá do Maranhão né a região do Delvão e veio também uma aposta aí para o campeonato 2024 temos aí também a equipe do Fofão Produções né tem o Loquito Roxo tem o Jalto Lubeck na cela do Vaqueiro o Vum Grandão também que é uma aposta para o campeonato 2024 então tem uma galera muito grande aí do Maranhão que vai correr o Portal Vaqueirada do ano 2024 já vinhando todo mundo aí para a primeira etapa aqui no Parque Bem Mais já começar aí com o pé direito né muita gente aí muita gente nova no Portal e isso é muito importante gratificante para a gente que vem por trás da telinha aí trazendo informações da galera nova que está chegando aí para competir no campeonato do Portal Vaqueirada né galera trazendo os bastidores aqui com o Gui né Aguinaldo Filho montando o Duble Digo Rô o Duble Digo Rô o Duble Digo Rô classificou-se a sua primeira senha isso aqui é a segunda senha do Vaqueiro Aguinaldo Filho Aguinaldo Filho já fez quatro boas na primeira senha é meu povo o candidato forte aqui viu ano 2024 está vindo com muitas novidades muitos cavalos bons muitos Vaqueiros entrosados e um deles está aqui agora passando na telinha viu Deus quiser vamos estar por aqui não resta dúvida hoje que o Grupo Guanabara com esse entrosamento aí de Aguinaldo Filho e Duble Digo Rô é um candidato muito forte ao título né está aí brigando na tabela aí em cima aí no ano de 2024 o Vaqueiro Aguinaldo Filho isso aí não resta dúvida não eu posso ter certeza aí que você envolvou muito falar desse número aqui de Aguinaldo Filho e Duble Digo Rô tá nas grandes Vaqueiradas do Brasil aí concorrendo o Portal já me falou aí que esse ano vai disputar de ponta a ponta aí todas as etapas que tiver do campeonato esse ano que nós estamos agora ele só concorreu a metade do campeonato deixou o Cavalo aí em décimo lugar né galera só com a metade do campeonato então pode ter certeza aí que para o ano agora esse ano valendo aqui já a primeira etapa do campeonato grandes novidades como é que tu tá aí como é que tu tá aí grandão? bom? o Vaqueiro aí o Vaqueiro aí Arthur Trajano né o Vaqueiro também aí de grande peso de grande nome o Vaqueiro aí extraordinário com grande profissionalismo né? montando a absoluta roxa e vem aí também para o campeonato 2024 aí para concorrer aí de ponta a ponta aí representando o Parferíssimo Guerra né? o Bruno o Bruno Guerra aí então pode ter certeza aí que esse campeonato vai ser um dos campeonatos mais acirrados do ano de 2024 né? vai ser um campeonato muito acirrado muitos Vaqueiros bons muitos Cavalos bons muitas equipes formadas né? então tá vindo com tudo aí só quem ganha somos nós que somos apaixonados pela Vaqueira apaixonados pelo Carvalo todos vocês que ficam por trás da telinha a palavra é gratidão só tá trazendo conteúdo tá trazendo para vocês tudo o que acontece pelo oferecimento de PDM o PDM galera é a marca que veste o Vaqueiro Pé de Mourão você que não veste o PDM você que procura aí é vestir a marca Pé de Mourão PDM diretamente do Ceará para o Brasil oferecimento de 3N 3N é a marca eu sou parceiro a marca que eu recomendo você se tornar parceiro também há mais de 20 anos no mercado uma empresa de responsabilidade de confiança de credibilidade quer tornar o seu negócio lucrativo sustentável seja parceiro da 3N Alô meu patrão Roberto Júnior vamos estar aí na Vaqueirada do Demeval terceira semana de dezembro Vaqueirada de Pé de Mourão eu vou estar por lá trazendo conteúdo de informação mostrando para vocês a realidade de tudo que acontece nas grandes Vaqueiradas do Brasil o Vaqueiro Celso Júnior acabou de correr um boi né montando um glace glace randome né mas está por aqui mostrando para vocês o peixão está por ali o peixão também daqui a pouquinho está na pista de competição isso aqui se chama bastidor de tudo que está acontecendo tratador aí do Wesley Safadão cuidando do animal Delvando está correndo é a égua Delvando já correu dois boi pegou dois retornos falta dois boi para classificar também vou trazer a apresentação como foi a apresentação do Delvando aí né estreia do Delvando aí na equipe WS aqui se chama bastidor de informação para vocês praticamente em tempo real olha a resenha ali de verdinho é de ganeto e Delvando galera muito obrigado a todos vocês chegamos a marcar dos quarenta e seis mil inscritos restando quatro mil para a gente chegar a marca dos cinquenta mil até a vaca de Jardá do Parque das Palmeiras que Deus quiser a gente vai atingir essa marca com fé em Deus então a galera que está chegando no vídeo aqui assistiu o vídeo até agora que não é inscrito no canal ainda dá essa força a gente aí se inscreve aí deixa o like aí tá galera que eu estou por aqui para trazer conteúdo galera eu quero lembrar vocês muitas vezes as pessoas criam algo que eu não sou não me pinte de cores que eu não visto tá eu sou um cara muito sincero nas minhas palavras tá o verdinho agora está na pista agora para se apresentar muito lá do irmãozinho eu vou dizer só vocês não Cris lado em mim Cris frente eu trato todos os vaqueiros galera do branco, preto, gordo, mago tá o rico, o pobre com igualdade então vocês não vejam lado em mim A ou B eu sou um cara de gosto de igualdade gosto de respeitar todo mundo tanto preto, branco, moreno tá eu ando é para se torcer por A né galera para estar discriminando e desagradando bem então cada um tem seu vaqueiro tem seu torcedor não precisa torcer para Betano que está sacrificando outro vaqueiro então muito obrigado a cada um de vocês a palavra é gratidão fiquem todos com Deus e até o próximo conteúdo se Deus aqui nos permitir para quem quer chamar ali dá-me no capo a frente é gratidão